Oi meu povo do Nente Conto com a Ju, estou de volta aqui com mais um vídeo para o nosso canal Vou falar aí um pouquinho do casal Thael, um casal que a gente gosta muito A maioria dos meus inscritos aí é fã e só quer ver coisas dele, é isso mesmo Galera, o pessoal assim está comentando porque quase não vê o casal junto nos seus stories Galera, todos os dois estão trabalhando muito, graças a Deus, é isso mesmo A Thaís está conquistando várias coisas, entendeu? O Gabriel também, a Thaís vai ter a estreia aí, do clipe dela estreia, lançamento do clipe dela no dia 9 Que está todo vapor, o Biel com as divulgações aí e vai ter mais lançamento mais para frente do Biel Então ele está trabalhando demais aí nessa parte do álbum dele, tá? E a Thaís por outro lado também está trabalhando com publicidades aí Você viu que ontem ela foi para a Lorena gravar uma publicidade aí Porque ela é embaixadora da marca, né? De uma agência, né? Então os dois estão trabalhando muito Mas quando pode eles estão juntos sim Inclusive ontem, né? Eles estavam juntos, né? Só que não ficam postando mais como antigamente E hoje eles estão lá no churrascozinho ali na casa do Juliano, né? Na casa, naquela chácara linda lá que o Juliano está montando Mas ele gosta muito de receber os amigos e está todo mundo lá O Léo, a Naninha, o Biel, né? E a Thaís também chegou lá, trazendo um monte de coisa lá no carro, né? E estão lá, até o fechamento desse vídeo Estavam curtindo, né? Uma fogueira que eles já estavam lá, todo mundo se aquecendo Então o casal está juntinho e misturado, né? E trabalhando muito, que é isso que importa também, graças a Deus, tá bom? E a campanha da ThaTá segue aí, né? De vento e poupa aí, todo mundo aí divulgando Os sites aí de fofoca, né? Não, os sites de comunicação Estão divulgando bastante também, tá bom? Uma coisa que seria só uma coisa pequenininha Está ganhando assim uma grande proporção, né? E isso é muito bacana, né? Ainda mais assim, vindo da ThaTá, que a gente gosta dela demais E você vê que o coração dela é enorme Galera, se inscreva no canal Compartilha, tá bom? Deixa o seu like Vamos chegar aí aos 5 mil inscritos, né? Faltar pouquinho aí Então já que você já gosta aí do vídeo aí Se você não é inscrito, já se inscreva, tá bom? E até o próximo vídeo E um bom final de semana, né, galera? Com moderação, hein? Futmezinha nosso de cada dia Patinho nosso de cada dia Estamos precisando aqui de cocorrente, hein, família? Que aqui já foi Mano, eu estava aqui pensando Essa porra não é cavanhar aqui não, mano Então o bagulho não é cavanhar aqui, parça Treino de hoje foi, família Coisa linda Uma hora de futmesa Agora é o seguinte Arrasta pra cima E vamos bater meio milhão em aliança Que a gente está quase Quer dizer, não fica falando do meu cavanhar aqui não Porque eu vou pintar de loira ainda Você fica falando Não vou nem falar nada, ó Ela chega com a porta aberta Pra ir carregar as compras Cheguei, cheguei Cheguei Ó, só vou falar uma coisa, Thaís Pra todo mundo saber Que você destruiu nosso armário Foi a Thaís Tá, gente? Estava tudo bem feitinho Ela veio Demoliu a casa Sem querer, gente Olha isso, gente Olha isso Quem fez essa fogueira Que isso? Tu vai sim Tu vai aonde? Já foi e nem sabe Já foi e nem sabe É filha de Jojó de Oliveira Já foi e nem sabe Olha essa fogueira, gente Olha essa fogueira, gente